Nativa de regiões semi-áridas do Oriente Médio, África e Ásia, a planta sene é utilizada desde a antiguidade como remédio medicinal pelos povos antigos. De fato, ela possui propriedades fitoterápicas, e seu chá, de cor amarronzada, com aroma fraco e sabor amargo, é muito procurado nos dias de hoje por seu efeito laxante e emagrecedor, devido à presença de senoides. Para que serve o chá de sene? E além do efeito laxativo do chá de sene, será que existem outros benefícios no consumo da bebida? Confira abaixo! Combate a prisão de ventre. Um dos maiores motivos de ser tão procurado é devido ao poder laxativo do chá de sene, como já dito. A planta não só ajuda a estimular o músculo do cólon, como também possui derivados antraquinônicos, que aliviam a constipação. Isso ocorre devido aos compostos químicos chamados senosídeos A e B, que estimulam o funcionamento do intestino. Apresenta antioxidantes naturais. Além dos senosídeos, as folhas de sene também são ricas em flavonoides e glicosídeos, entre outros ingredientes ativos, que funcionam como antioxidantes. Os antioxidantes são de extrema importância no nosso corpo, pois são eles que evitam a ocorrência de doenças crônicas no organismo. Possui função detox. Esse chá também é ótimo para ser utilizado como bebida detox, que limpa o organismo de toxinas e resíduos. Já que ele age como diurético, o chá de sene estimula a liberação de líquidos, retirando o excesso de sais, gorduras e acúmulo de água, que causa inchaços no corpo. Evita inflamações. Um aspecto interessante é que esse chá é usado por muitos como tratamento alternativo de problemas inflamatórios, como dores de cabeça e inflamações nas articulações e tecidos. Atua como vermífugo. Outro uso para o chá de sene é como vermicida, já que determinados compostos encontrados no chá possuem efeitos antiparasitário, facilitando a eliminação de parasitas e vermes intestinais. Os benefícios desse chá não contribuem somente para o equilíbrio da flora intestinal. Ele pode ocasionar qualidades muito favoráveis para outras funções variadas do organismo, também. Vale muito a pena. Chá de sene emagrece? Enfim, um dos pontos que mais chamam a atenção daquelas que estão em busca de perder os quilinhos. O chá de sene realmente emagrece? Esse chá elimina a absorção de água e gordura pelo intestino, evitando o acúmulo de gordura e diminuindo o inchaço de mulheres que retém muitos líquidos. Ele também possui glicosídeos, substâncias que melhoram a função intestinal e reduz a absorção de gorduras e calorias. A explicação está no fato de que o chá de sene faz com que o intestino funcione de maneira mais intensiva, processando mais rapidamente os alimentos. Eu vou explicar agora como fazer e tomar chá de sene. Ingredientes. Folhas secas de sene. Água. Açúcar ou adoçante, opcional. Modo de preparo. Você precisará, antes de tudo, colocar cerca de uma colher das folhas secas em 200 ml de água. Após a fervura da água, aguardar 5 minutos e então desligar o fogo. Em seguida, abafe a infusão por mais 5 minutos e, após esse tempo, coe o líquido. Adoce com o açúcar ou adoçante de sua preferência, se achar necessário, e o chá já estará pronto para beber. Lembre-se de que o chá de sene possui fortes propriedades laxativas e diuréticas, não sendo recomendado ingeri-lo por muitos dias seguidos. Além disso, é válido consumi-lo logo antes de dormir, já que seus efeitos demoram de 6 a 12 horas para se manifestarem, aparecendo logo ao acordar.